O boom imobiliário e a falta de terrenos em São Paulo tem levado construtoras a usar áreas antes ocupadas por indústrias, que de alguma forma tiveram seu solo comprometido no passado. A divergência se esses terrenos apresentam ou não riscos à saúde, mas compradores de novos imóveis têm se sentido lesados por não terem sido avisados do que havia antes nessas áreas. Construtoras estão sendo acionadas por conta dessa omissão e a justiça tem dado ganho de causa aos compradores. Em São Paulo hoje está cada vez mais difícil você encontrar terreno na cidade. Então as construtoras estão comprando terrenos que antigamente eram ocupados por grandes indústrias. Então tem muitos terrenos usados antigamente por indústrias que estão contaminados. Existem casos onde as pessoas entraram na justiça porque elas compraram um apartamento e no momento de receberem a chave, de assinar a escritura, elas descobriram que tratava-se de uma área contaminada. Se os clientes tivessem sido comunicados antes de que aquela área tinha contaminação, certamente eles teriam escolhido um outro local para a moral. Eu e o meu noivo, no início de 2008, nós compramos duas unidades do empreendimento Firti Vila Augusta. Aí em meados de 2009 começamos a descobrir por conta de atrasos no início da obra que tinha uma contaminação no solo. Eu comprei o apartamento aqui no Parque Club em janeiro de 2010. Eu não sabia do problema quando eu comprei. Eu quero o que é justo. Eu paguei todas as minhas parcelas em dia. Então eu quero que eles cumpram com o que eles ofertaram para mim. A CETESB, que é a agência ambiental paulista ligada ao governo do estado, está com uma fiscalização grande nessas áreas. E a construtora, quando adquire isso, antes de lançar o de vender os imóveis, ela precisa descontaminar essa área. Se a construtora e a sua empresa de consultoria que foi contratada, elas fizerem as medidas de remediação adequadas, reduzirem as concentrações dos contaminantes, não vai existir risco à saúde e nem outros tipos de risco. Mesmo que esse terreno passe por uma descontaminação posterior, existe, com certeza, uma desvalorização do imóvel. O problema, então, não é tanto de saúde pública, mas mais uma questão econômica. Por um acaso, um dia eu for vender esse apartamento, eu não vou fazer a mesma coisa que a construtora fez comigo. Eu vou acabar avisando a pessoa. Pode acontecer de ele não achar que o valor está correto. Na realidade, não só para mim, mas seria uma maneira de eles pagarem por uma coisa que, no futuro, eles não causam esse tipo de dano e problema para outras famílias.